O presidente da PPM, Erinaldo Leal, esteve hoje na Assembleia Legislativa, acompanhado de vários prefeitos. Ele pede à Assembleia Legislativa que edite uma lei que facilite a orientação para cobranças de débitos por parte do Tribunal de Contas do Estado. Segundo ele, um simples erro da assinatura pode gerar multas que as prefeituras não têm condições de honrar. Há uns três meses que a gente já vem debatendo com a comissão específica que está tratando disso. Hoje nós marcamos com o presidente da Assembleia, com alguns deputados para que a gente pudesse sentar e conversar sobre isso. Então o que os municípios querem, o que as câmaras municipais querem, o que os órgãos estaduais da administração estadual querem é que a Assembleia Legislativa formate uma lei que melhor nos norteie quanto à questão da pressão de contas, quanto à questão da aplicação de multas pelo TCE e quanto à questão da pressão de contas web. O prefeito Arinaldo Real falou também da seca, que está castigando todo o interior piauiense. Tem gente pegando água em até 150 quilômetros distante do município. Nós estamos no quarto ano de seca, consequentemente é o ano mais importante da seca, a seca está mais grave, os grandes reservatórios estão secando, nós temos reservatórios que foram feitos para resolver o problema de abastecimento da água em algumas regiões, mas mesmo assim estão vazios, alguns poços estão secando, então a gente quer mais agilidade, mais participação dos municípios nas decisões, a gente pede à Assembleia Legislativa, pede ao Governo do Estado para que os municípios sejam convocados nessa busca para solucionar esses problemas.